Qual é o sintoma médico mais frequente? Bom, quem pensou, respondeu, cefaleia acertou. Sim, a dor de cabeça já foi experimentada por pelo menos 99% das mulheres e 94% dos homens. E aí hoje a gente vai esclarecer as duas principais causas de dor de cabeça. Antes de mais nada, antes de falar sobre isso, a gente tem que diferenciar a cefaleia primária da secundária. O que preocupa os médicos é a cefaleia secundária, porque ela é secundária a, por exemplo, uma outra patologia. Uma cefaleia por causa de meningite, uma cefaleia por causa de uma hemorragia, superacnoide, uma cefaleia por causa de um tumor, uma cefaleia por causa de um quadro um pouco mais benigno, um resfriado, uma cefaleia por causa da dengue. Não é uma cefaleia que ela é o principal sintoma. O principal sintoma são outros e a cefaleia vem porque outra parte do corpo está prejudicada, entendeu? Já o que é a cefaleia primária? É a cefaleia cujo principal sintoma é a dor de cabeça. Não é o único, como a gente vai conversar. Quais são os dois tipos que a gente vai falar de cefaleia primária hoje? É a do tipo tensional e a migranosa. Quando a gente falou que a cefaleia, que a dor de cabeça, não é o único sintoma, o que eu quero dizer, por exemplo, é na migrânia, que quando geralmente a mulher que tem a migrânia, ela tem também náusea. Ela tem náusea, ela tem vômitos, ela tem fotofobia, então ela fica num quarto tudo escuro, ela fica deitada, ela não consegue fazer atividade física, atrapalha o seu cotidiano. O que é a migrânia? É a famosa enxaquica. Então migrânia é enxaquica. Como que é a característica dessa dor? Ela geralmente é unilateral, mas pode ser dos dois lados do nosso crânio. Ela é do tipo pulsátil, então parece que tem um coração batendo na nossa cabeça, fica uma coisa pulsando ali, certo? Acontece mais nas mulheres do que nos homens, porque está relacionado também ao ciclo menstrual. Então geralmente existem mulheres que têm eventos de duas a quatro vezes no mês, que é mais que a gente pode falar. Que 25% dos casos tem aura, que seria uma ilusão visual, por exemplo, fosfenos. O que seria o fosfenos? Pra ficar mais claro, eu trouxe uma imagem aqui, ó. Então existiu uma santa e ela tem uma série de milagres das imagens que Deus mostrava pra ela, que, por exemplo, não passava de uma aura migranosa, né? Até pelas características, então os fosfenos aqui, as figuras, as fortificações muito comuns, né? E é interessante que nesse livro ele vai explicando esses milagres dela, né? Que... explicando o quanto que isso é comum e que muitas pessoas apresentam. Às vezes o que não é comum pra você é extremamente comum pra um médico que está acostumado a ver paciente com esse ou aquele tipo de característica e sintoma de uma doença. Além das aulas visuais, pode existir também de parestesia, ou seja, a pessoa pode ter uma parte do corpo parada. Menos comum, mas acontece também, e aí isso dura de 5 a 60 minutos. Normalmente é rápido, a pessoa tem essas auras visuais e logo depois já vem a dor de cabeça. Por que é importante a aura? Por que é importante o médico saber se tem ou não tem? Pra saber que é o momento de dar um remédio. Então a pessoa já tá com essa aura, ela já toma, já consegue abortar a crise. Então o que vai acontecer aqui no consultório, chega a pessoa com a sintomatologia da migrânia. Então a gente vai ter tanto um remédio que pode ser utilizado cronicamente, se a pessoa exibir várias migrâneas durante o mês, ou pode ser receitado apenas o remédio pra abortar a crise quando ela vier. Bem, a cefaleia do tipo tensional é a mais comum. O que acontece é que ela é do tipo pressão, ela não é pulsátil igual a enxaqueca. Ela é então o que fica pressionando a cabeça. Geralmente ela é bilateral, mas ela pode pegar mais essa região aqui, o hospital de trás, ou a região frontal aqui. Geralmente ela vai começar no final da tarde, então a pessoa teve esse dia estressante, ficou mais tensa, o sol, o calor, tudo isso pra pessoas que são mais sensíveis dá dor de cabeça. Tem gente que se ficar no sol, algum período do dia vai ficar com essa dor de cabeça no final da tarde. Esse tipo de gente não pode sair sem óculos de sol, sem boné. Tem pessoas que precisam usar óculos de sol até em casa. Outra causa que dá essa cefaleia tensional é também a posição. Às vezes a pessoa fica ali no trabalho do mesmo jeito, ou dorme de mau jeito, então acorda assim com esse músculo aqui mais duro, então na hora que você palpa você sente que ele tá mais durinho. Então isso seria a cefaleia tensional. O que acontece é que ela melhora com o exercício físico, pessoas também mais estressadas acabam tendo mais esse tipo de cefaleia. E o que a gente sempre tem que alertar, então há muito cuidado com o dipirona. Por quê? O uso do dipirona mais de duas vezes na semana, duas vezes na semana já entra em critério, pode causar uma cefaleia por uso de analgésico. Então o que vai acontecer é uma cefaleia crônica diária. O nosso organismo, ele tem um centro que consegue regular essa dor. Se você fica sempre usando dipirona, analgésicos e afins, você acaba desregulando esse mecanismo e acaba ficando dependente desse remédio. Tem gente então que se não toma tem dor de cabeça, se não toma tem dor de cabeça. Quando vê, tá tomando mais de cinco comprimidos por dia, não consegue ficar um dia sem tomar. Isso é muito comum e aí é muito difícil fazer a pessoa entender que ela precisa parar de tomar remédio pra melhorar a dor de cabeça, porque a pessoa para de tomar remédio e sente dor de cabeça e quer voltar. Entende? Então é muito complicado. Esse centro que regula a nossa dor, ele é influenciado por várias coisas. Por exemplo, por emoção. Então emoções fortes, raiva, estresse. Influencia quem nunca ficou estressado, tava fazendo uma prova, começou a sentir dor de cabeça, né? O que mais? Comidas também influenciam. Por exemplo, no caso da migrânia. Tem gente que se toma vinho no dia seguinte ou depois de algum tempo já tá lá com uma enxaqueca super forte. Substâncias também que tem no chocolate, pode desencadear. Então você não precisa parar de comer tudo. Você precisa saber o que é aquilo que você não pode comer que te faz mal. Enlatados, certo? Glutamato monossódio, os presuntos, mortandela, esses tipos de alimentos, ele tem algumas substâncias que podem desencadear a dor de cabeça. Queijo, leite, orgute. Tem pessoas que não. Tem pessoas que sim. Então as pessoas que tem migrânia, né? Que tem enxaqueca, precisa reparar que às vezes comer o tal alimento pode desencadear. Falta de sono influencia. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer frente a uma cefaleia, tipo de migrânia ou principalmente atencional, é mudar hábitos de vida. Igual a atencional. Atividade física melhora, dormir bem, dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário. E é lógico que às vezes a pessoa tem um quadro ali ansioso muito forte e aí você fica tratando um sintoma. Tem que tratar ali o que está causando tudo isso. Muitas vezes tratando o problema base da pessoa, tratando a sua ansiedade, ela melhora o quadro, então, da cefaleia tensional. De qualquer maneira, o tratamento, ele é individualizado. Então precisa ir ao médico para ele poder ver se vai precisar, então, passar um remédio cronicamente para evitar aparecer a dor, se vai precisar passar apenas o remédio abortivo para quando a dor chegar, porque é igual a migranosa, ela dura de 4 até 72 horas. E é aquela cefaleia que você não consegue fazer nada, então prejudica a vida da pessoa, certo? E pode acontecer a do tipo tensional também, de às vezes precisar fazer anestesia aqui, bloqueia o nervinho que tem aqui atrás, aí a pessoa fica meses sem apresentar essa cefaleia do tipo tensional muitas vezes. Mas é isso. O que a gente precisa levantar uma bandeira vermelha aqui é, por exemplo, o seguinte. O indivíduo tem lá seus 50 anos, nunca teve muito problema com dor de cabeça, aí agora começa de repente. Então a gente tem que se preocupar, né? Ou seja, nunca teve e começou a ter dor de cabeça. Ou, por exemplo, eu sempre tive uma cefaleia tipo tensional e agora não é mais em aperto, agora tá diferente, não tô reconhecendo mais, ela tá muito pior do que antes. Ou é uma cefaleia progressiva, né? Que vai piorando com o passar do tempo. Esse tipo de coisa, ela é diferente, não entra muito no quadro que a gente conversou e que aí você precisa levar essas queixas. Enfim, tem vários tipos de cefaleia, tem bastante coisa pra falar, mas isso aqui é pra ser um vídeo rápido, curto, didático, pra todo mundo entender. E quis falar mais sobre a migranose atencional que eu tenho certeza que já aconteceu com vocês alguma vez na vida de ter esse tipo de dor de cabeça, tá bom? Quem não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like e muito obrigada por assistir.